Quarta estação, Jesus encontra com a sua mãe, ah, que encontro doloroso, que encontro doloroso, ver seu filho indo a morte, depois de bater em Jesus, depois de machucar em Jesus, eu aproveito e quero colocar agora a você mãe, você pai, de um modo especial a mãe, mas o pai também, que vê seu filho jogado nas drogas, é, como é duro ver aquele que você pode ter no seu ventre, hoje, um drogado, hoje um traficante, hoje uma pessoa, infelizmente, que rouba, que mata, que dor, na verdade, eu quero colocar você mãe que anda sofrendo com seu filho e sua filha, hoje, de repente sua filha, que é uma menina de programa, como dói isso para você, não é verdade? Mas, creia, estamos revivendo, atualizando a paixão do Senhor, e a vitória virá, seu filho, sua filha, serão tocados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Senhor, eu peço de modo especial, Tu que sabes o que é dor, e peço a intercessão dela, a Virgem Maria, que sabe também o que é dor, toque, cada um que me acompanha agora, e principalmente aqueles que tem um parente, nas drogas, um parente que se prostitui, que Deus possa conceder a vocês, a libertação, e a eles, principalmente, a graça do encontro pessoal contigo, Senhor, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Jesus, pela Vossa dolorosa paixão, remixes o mundo. Amém. Amém. Amém.